O caso de injúria racial envolvendo o Meia Ramires do Bahia e o Meia Gerson do Flamengo segue em investigação pelo Bahia, pelo Flamengo, pela CBF e pela Justiça. Eu estou aqui com o representante de um dessas partes, que é o presidente Guilherme Belitane. Guilherme, quem já sofreu racismo percebe em algumas reações, reações genuínas de quem sofre, de quem acabou de sofrer um racismo. Foi o caso do Gerson. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa dar espaço ao contraditório, que é o caso do Ramires. E o Bahia está lidando com essas duas situações. Queria que você falasse como está sendo essa busca por equilíbrio para lidar com uma situação tão delicada. Olha, eu estou primeiro obrigado pela oportunidade, prazer enorme, especialmente a TVE. Desde que eu vi as imagens pela primeira vez, eu não tinha nenhuma dúvida de que a reação de Gerson mostrava uma absoluta indignação com alguma coisa que ele tinha ouvido. Pra mim, não há qualquer dúvida de que Gerson, de fato, percebeu, ouviu e sentiu algo que o afetou profundamente. O que a gente passou a investigar é se Ramires falou, de fato, o que Gerson ouviu e relatou. E, desde o primeiro momento, Ramires negou que tenha falado aquilo. A partir daí, a gente aprofundou as investigações e, associando as palavras de Gerson, de Ramires e ao relato de todos que estavam, súmula e imagens, conseguimos fazer uma investigação que a gente entende como razoavelmente profunda dentro do que a gente tinha disponível para acessar, dentro da limitação que a gente teve em relação à prova, depoimento, súmulas e uma série de outras coisas. Durante a semana, surgiram dois laudos. Um feito pelo Flamengo, onde especialistas em leitura labial alegaram que houve, na verdade, palavras xenofóbicas de um lado, do lado do Bruno Henrique, e palavras racistas por parte do Ramires. O Bahia também fez um laudo onde detectou essas palavras xenofóbicas do Bruno Henrique, porém, no caso do Ramires, foram palavras apenas, digamos, de provocação. No que isso vai ajudar nas investigações com relação ao caso específico da denúncia que foi a do Gerson? Eu diria que ele até atrapalha um pouco, ele embola um pouco a análise do que, para mim, é o fato mais desafiador, que é o primeiro. É um fato desafiador porque só tinha câmara de longe, não é possível identificar sequer se Ramires fala alguma coisa, quanto mais o que ele teria falado, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, tem uma reação muito forte de Gerson. Então, para mim, aquele é o grande desafio. O segundo eu considero, digamos assim, um fato, um desdobramento muito razoavelmente consolidado de que não houve nada ali no sentido de uma ofensa ou injúria racial. O que houve ali no segundo, também consolidado, na minha opinião, foi a xenofobia, mas eu tenho me esforçado para deixar a investigação da xenofobia como uma coisa à parte, não é uma coisa menor, residual, que deva ser colocada de lado, mas focar no que é o primeiro desafio, no que foi o nosso primeiro desafio, que foi a investigação da injúria racial. Guilherme, com tudo já colocado de domingo para cá, o Bahia já tem a sua decisão com relação ao caso? A gente esforçou, esforçou, esforçou e não conseguiu identificar nenhuma outra prova ou circunstância além da palavra da vítima. Quando eu falo além da palavra da vítima, não é um reducionismo da palavra da vítima, é dizendo que foi a palavra da vítima, que é relevante, importante, ponto, parou ali. Eu não consegui cravar, Elton, que a decisão mais correta seria abandonar a presunção de inocência de Ramírez. Então, na verdade, nós consolidamos a ideia de que ele deve continuar no clube. Deve continuar no clube, ser reintegrado imediatamente e ficaremos atentos aos processos paralelos que estão acontecendo. Polícia, Ministério Público, STJD, entendendo que qualquer outro fato que surja, que a gente ainda não tem analisado, vai merecer a análise. Eu procurei esse tipo de orientação, sou dono e responsável pelas minhas decisões, assumo as consequências dela, procurei fazê-las da melhor forma possível, a responsabilidade é minha e o Bahia seguirá firme e eu peço a confiança das pessoas. Nós vamos seguir firme nessa luta. Existe aí um recado muito forte de que temos muito mais para fazer. É isso aí.